Ronaldo faz hoje 37 anos, para começar o vídeo, obviamente, dar aí parabéns ao rei, ao melhor do mundo. Vocês aí nos comentários também dê aí parabéns ao Ronaldo, que ele merece, joga muito a bola. Ontem fez aí um jogo pela FA Cup contra o Milton Zbroom, e vamos então estar a acompanhar os seus melhores momentos, os seus melhores lanças, as jogadas, os remates e pá, o United que acabou por ser eliminado, o que realmente não é muito positivo, mas enfim, o United ainda está aí na Liga dos Campeões, o Ronaldo ainda pode vencer um grande título, e é isso que nós queremos, né? Que o gajo com 37 anos continua a jogar em alto nível, continua aí a jogar num dos melhores clubes do mundo, e vamos ser sinceros, é o melhor jogador da equipa, mesmo à vontade. Esta temporada ele já fez um total de 25 jogos, tendo apontado 14 golos e ter feito 3 assistências, o que são números bons, obviamente estamos habituados a uma média muito superior, né? Mas mesmo assim continua a ser bons números. Está a jogar na Premier League, um campeonato bem mais complicado, também já não está na sua melhor forma, mas mesmo assim continua a ter números bastante interessantes, e na Liga dos Campeões são 5 jogos e 6 golos, portanto isso é ótimo. É por isso também que costumam dizer que é o Ronaldo Champions League, porque ele é o pai da Liga dos Campeões. Antes de começarmos aí com os melhores lanças do Ronaldo, quanto ao Milders Broom, e também ver os melhores lanças do jogo, vou-vos mostrar aqui, ó, as chuteiras que foram enviadas pela Football Emotion, esquece, esta chuteira está muito linda. E eu vou gravar um vídeo esta semana a jogar com ela. Vamos fazer uns desafios de futebol, eu já fiz isso no canal com outras chuteiras, agora vamos fazer com estas, que é as novas da Adidas, pré-edator, portanto família, esta semana vai ter aí vídeo no canal, ok? Desafio do Futebol, eu a testar estas chuteiras, vocês não podem perder o vídeo. Eu também vou postar lá uma publicação no meu Instagram e também meter uns stories, portanto, ó, se não me segues no Instagram, segue lá, que é muito importante, tem muita coisa lá e também podes mandar mensagem que eu respondo a toda a gente. Além de me seguires no Instagram, não te esqueças de subscrever o canal para desmontares à família mais tranquila de YouTube, a melhor família de YouTube, não há hipotes e também não te esqueçam de deixar o vosso like aí pelo Ronaldo e também pelo conteúdo do vídeo, não é família? Mas é isso então, vamos iniciar, vamos começar então por ver os melhores lances do Ronaldo contra o Midas Broom aí para a FA Cup. Mas já sabem como é que é, naquela tranquilidade, siga, siga. E já começou aí o homem Cristiano Ronaldo aí no aquecimento, já a preparar-se. Já a preparar-se para demolir os adversários. Começou aqui com este lance do Sanches, esta chapelada que tentou fazer era coisa linda. E aqui, isto é que foi uma bicicleta? Nossa, papai Cris como? Papai Cris estava com uma, queria mandar uma bicola. Olha para aí, o gajo ia marcar um golaço e, nossa, se ele marcasse isto, esqueça, era a melhor prenda de aniversário. Como assim? Aqui tentou meter um chapéu. Estava endiabrado, óbvio. Estava endiabrado, o gajo tentou mandar uma bicola, depois tentou agora fazer um chapéu. Este estava maluco. Isto aqui o que é? Foi um penalti? Exatamente, foi penalti. E foi o Ronaldo bater. E para fora, não marcou. Não marcou, isto não costuma acontecer. Ronaldo não costuma falhar penaltis e ainda por cima manda a bola para fora. Mas, ó, e ali no cantinho, o penalti, pá, obviamente não foi bem batido, não é? Porque se fosse bem batido, dava em golo. Mas, a bola ia mesmo no cantinho, só que acabou por não entrar. Aqui foi o golo do Sanches. Ronaldo estava ali na área. Mas, é, este foi o golo do Sanches. Depois vamos acompanhar os melhores momentos do jogo também. Para vocês verem. Aqui, pronto, esquece de aparecer o golo. Acho que ele queria fazer o cruzamento para o Ronaldo, pelo menos é para perceber isso. Só que a bola bateu ali no outro gajo e deu em golo. Ali fez um passo para o Bruno Fernandes e aqui o Rashford marcou, mas o que é? Foi fora de jogo. Acho que foi fora de jogo. O Rashford que anda bem desaparecido, não é? Olha o papai que diz novamente. Ai, Jesus, uva. Não estava fácil. Não estava fácil para o homem. Aquele outro aviso. Que grande da bola. Ufa. Que grande da bola. Uma tribelada, não é? Nossa, mandou aquela tribelada para o Bruno Fernandes. Perfeitinho, cara. Foi perfeitinho na cabeça dele. Oh, perfeitinho na cabeça dele, só que o que é percebimento. Não saiu muito do... Nossa, isto parecia golo. Rashford outra vez a fazer o cruzamento e ele mandou um bilhete. Olha o gajo chateado. Ele a perguntar-se-me o que é que se passa hoje, que a bola não está a querer entrar. Não dava, não estava mesmo a querer entrar. Tentou de bicicleta. Tentou de chapéu. Aquele penalti também não correu bem. Teve outra oportunidade com o pé esquerdo. E aqui, oh. Mandou um grande de arremate. Grande da bilhete. Posicionou-se bem. Viram a desmarcação. Isto é o que diferencia. O gajo está ali de repente. Do nada aparece ali na entrada. Da área, oh. Este fez uma desmarcação incrível. Isto é o que difere ele dos outros jogadores. É a sua desmarcação. Aqui outro lance. Sim, este calcanha. Passou bem pelo redes. Aqui até poderia ter tentado um penalti, não é? Já, poderia ter tentado ali cavar um penalti. Não quis. Percebeu que outro penalti não correu muito bem. Só que depois, pronto, não deu em nada. Nossa, foi um falhanço. Ei, a baliza estava aberta. Não, a baliza estava aberta. A baliza estava aberta, Bruno. Muito perto de salto. Aqui um cruzamento. E basicamente foi isto que tivemos de Ronaldo. E basicamente foi isto que tivemos de Ronaldo, não é? Foi isto que tivemos de Ronaldo. Ele teve muitas oportunidades para marcar, só que ele não conseguiu marcar. Vamos agora acompanhar os melhores lances do jogo. Ok, vamos ver o que é que temos aí. Se calhar vai aparecer mais lances do Ronaldo também. Mas já, vamos então ver como é que foi a situação. Esta foi a equipa do United. Jogou ali o Dalu. O que era da rede foi o Anderson. O Ronaldo jogou ali na frente. Ras, Forte Sancho. Aí o Bruno Fernandes também. Pogba de regresso. E esta é a outra equipa. Jogou o Sporar. Olha ali o Sporar, número 11. O Sporar que ainda pertence ao Sporting. Está aqui emprestada esta equipa da segunda divisão, da Championship. Olha este estádio ali, mano. Um dia tem que ir a este estádio. Um dia tem que ir a este estádio. Já fui ao Allianz Arena, tipo assim fora de Portugal, estou a ver. Até tem ali o coiso do Bayern que eu bati. Mas um dia tem que ir ao Artwepper também. E olha aí, aquela chapulada. Logo a um minuto de jogo. Os jogadores do United, mano, começaram muito bem. Mas depois não sei o que é que aconteceu. A finalização. Pô, é que eu nem tinha reparado neste falhanço do Bruno Fernandes também, ó. Acabou por ser um falhanço também do Bruno Fernandes. Pô, com a regressa de lesão, mas já está a levar a troço. Oh, gente. Já entraram mesmo para dar porrada. Olha aí, está aquela bike do Ronald. Nossa, se isto tivesse entrado. Era inacreditável. Era um daqueles golaços. Esta aqui também era linda. Só que eu acho que bateu no defesa, não é? Já, bateu ali. Porque ele tentou fazer ali o chapéu. Ah, Berbatov. O Berbatov tem assim um golo. O Berbatov tem assim um golo. Não sei se vocês sabem disso. Olha o Ralf. Ralf Ragnick. Está a receber aí umas críticas. Depois desta eliminação também, não é? Olha, vai ser o penalti. Foi o Pogba que sofreu. Ronaldo foi bater. E não sei o que é que aconteceu. Não sei. Não é normal isto acontecer. É, e a cabaleia mesmo no cantinho. Se tivessem marcado este golo. É, e o Bruno Fernandes também estava todo maluco, mano. Olha para isto. O Bruno Fernandes estava todo malucão também. Para aí três falhanços. Aqui este foi o golo do Sancho. Ah, ele para aí queria arrematar mesmo. Ah, ele para aí queria arrematar mesmo. Mas se o defesa, se calhar se o defesa não tivesse tocado, não sei se entrava. Mas mesmo assim, foi uma jogada boa individual do Sancho. É, e o Ronaldo deu aquele cheirinho, não é? Deu aquele cheirinho no peito do Redes, para ver se estava atento. Para ver se estava a respirar fixe. Este o Ronaldo também não costuma vacilar, mas vacilou. Não é o Ronaldo outra vez. É, ele foi duas vezes isolado. Matou com o pé esquerdo. Desta vez não foi para fora. Desta vez o guarda-redes defendeu. Ui, que grande apaulada que eu... Virou o coice do Ronaldo. O Ronaldo mandou ali um coice ao guarda-redes. Reparem bem. Ele tentou chegar à bola. Não chegou e mandou aquele coice. Oh, Pox pega. Ei, olha o Rashford. Estão a ver? É isto que eu digo. Como é que os gajos estão a falhar isto? Como é que os gajos falharam isto, não é? E esta do Ronaldo, que é grande da bilhete. Oh. Pum. Estava com um azar. Estava com um azar. Este calcanhar também. Ronaldo, este calcanhar, irmão. O que é que foi isso? Esta grande defesa. Mão trocada assim mesmo. Pá. Olha. Aí foi o golo. Mas pareceu... O gajo deu-me ganho da mão. O gajo deu-me ganho da mão. Olha aí. O gajo controlou a bola com a mão. O golo contou. Não. Se isto contou, foi roubo. Mano, é que desculpa lá. O gajo dominou. O gajo parecia que estava a jogar a basquet. Estou a ver. A bola vai do pé. E depois vai para a mão. Ele dá assim um tocozinho. Meu mal a basquet. Meu mal a LeBron James. E depois tenta ali fazer não sei o quê. Para ir um chapéu e apareceu outro gajo. A marcar. E o golo contou. Está tudo. O que é? Mas não havia bar. Não havia dessas coisas aí. É que o golo contou o meu. Vê lá. E o United foi eliminado à pala desse golo. Não foi à pala desse golo, não é? Mas esse golo, obviamente, ao empatar, levou o jogo depois para o prolongamento e penalti. Olha, família. Agora é o momento dos penaltis. O primeiro foi este. Depois foi o Juan Mata, que já não jogava para ele há dois anos. Olha-me a correr. É bilhete. Já. Como é óbvio. O Anderson também estava a defender. Estava a tentar defender, não é? Porque ele esquece. Não acertava ao lado. Aqui acertou, mas foi muito bem batido. E agora o Ronaldo. Olha o homem. Pou! E que agrindo da penalti. Isto é o que ele devia ter feito no jogo. Olha aí. Pou! Isto é isso. Olha o Bamba. O Bamba que disse que era melhor que o Van Dyke. Nossa. Isto é classe. Isto é classe do Bruno Fernandes. Tuques fez um passe. McTominay. É, mas o pessoal estava a bater bem. Com força. No canto da lua. Bateu bem também. Ih, que bem batido. Depois foi o Alanga. Mas é que o Alanga, esquece. Foi completamente diferente dos outros penaltis. Outros penaltis foi tudo para a baliza. Tudo no cantinho. E pá, depois chegou o Alanga. E meteu uma bola no céu, mano. Meteu uma bola a voar mesmo. O Alanga. Está isto todo malucão, filho. O que é que foi isso? Mas enfim, família. Foi então esse o vídeo, ok? Foi então esses os momentos do Ronaldo aí no jogo. Pá. Infelizmente o Ronaldo não conseguiu ganhar. Não conseguiu passar à próxima fase. Mas mesmo assim ele tentou. Tentou marcar de bicicleta. Tentou marcar de penalti. Tentou marcar de chapéu. Tentou fazer tudo e mais alguma coisa. Só que não estava no dia dele e não correu bem. Próximo do jogo do United. É já nesta terça contra o Burnley. Portanto, pode ser que o Ronaldo se redimie daí. Não é? E pode ser que eu traga vídeo também dele. Vamos ver como é que vai correr. Vamos ver se ele vai conseguir brilhar. Mas já, família. Foi então esse o vídeo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, já sabem. Deixem o vosso feedback. Deixem o vosso like. Não se esqueçam também de subscrever o canal. Para juntarem-se à família mais extremo com a do YouTube. E também para não perder nenhum conteúdo. E não se esqueçam. Esta semana vai ter videozinho destas meninas, ok? Portanto, fiquem atentos ao canal. As novas chuteiras da Adidas. Mano, está muito linda. Esquece. Esta chuteira está muito linda. Portanto, já foi. Vocês não podem perder o conteúdo. Não podem perder nada. E é isso. Já sabem. Próximo vídeo é para arrebentar. Por enquanto, estamos aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho